Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PagBank. Está reduzindo os limites dos cartões quando você retira o investimento no vencimento? Está acontecendo isso mesmo? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala pessoal, Volta Renda, meu nome é Cliente Soares, sou do interior do Rio Grande do Norte e graças às dicas de Leandro, depois que eu virei membro, principalmente, eu consegui conquistar os cartões que eu queria. Recomendo demais que quem não é membro vire membro e quem não é inscrito também se inscreva no canal. Vários clientes estão mandando mensagem nas redes sociais, comentando em grupos, aqui no canal não é diferente, mandando mensagens que o PagBank retirou os limites daqueles clientes que tinham investimentos e aí reduziu o limite quase a cinzas, segundo esses clientes. E aí nós fomos atrás do PagBank para verificar se realmente tem ou não essas condições, mas ainda não tivemos retorno do PagBank referente ao assunto. No entanto, nós fomos verificar com os seus inscritos, os inscritos do canal, inclusive clientes do PagBank, onde manifestaram as seguintes informações. O Nil do Nascimento pergunta, Bom dia Leandro, sou inscrito no seu canal e gostaria que você colocasse no ar e falasse mais uma vez sobre o PagBank, porque estou vendo vídeo que estão falando que o PagBank está ou zerando ou tirando o limite depois que resgata o investimento, pois tem investimentos, se eles tirarem meu limite, isso é venda casadinho, sempre pago fatura antecipada e fala mais sobre o resgate do PagBank, por favor, estou preocupado se tirarem meu limite. Este é o Nil do que está preocupado, mandou para a gente um e-mail informando sobre este assunto. Aí o Guilherme mandou o seguinte, Leandro, é verdade que o PagBank está tirando os limites quando tira o investimento? Se for mesmo, vou tirar já o meu da minha esposa, o meu da minha esposa, ele disse. E aí tem outros áudios de grupos e tal, e aí os clientes mandaram para a gente. É as imagens comprovando que o PagBank realmente está tirando o dinheiro, o limite dos seus clientes. Vamos ver qual foi a informação que o cliente recebeu. Redução do limite máximo, com base em análise financeira, o limite máximo do seu cartão de crédito foi reduzido. Escolha o novo valor dentro do limite ofertado, caso deseje aumentá-lo novamente, entenda como ele funciona e confira algumas dicas. E aí quando você clica no aplicativo do PagBank, aparecem essas informações. Análise para concessão. A análise do seu limite é baseada em vários fatores, como renda, hábitos de gastos, pagamentos em dia e investimentos. Use o cartão de crédito. Quanto mais você usar, mais você ganha. Confira algumas dicas que aumentam o seu limite. Portabilidade de salário. Trazer o salário para o PagBank permite uma análise melhor da sua renda e é o possível aumento do seu limite. Aplicações no CDB. Aplicar no CDBs com rendimentos a partir de 103% do CDI aumenta o seu limite até 100% do valor da sua aplicação, se ela for maior que o limite atual. Portanto, essas são as informações oficiais que estão aí no aplicativo do PagBank, onde os clientes estão se deparando com essas informações referentes à redução de limite. Olha, gente, todo dia a gente recebe informações, clientes nas lives diárias do canal perguntando ao vivo sobre o assunto. E eu tentei trazer as melhores informações para vocês aqui dentro da nossa análise. Vamos lá. Como o PagBank ainda não se manifestou referente ao assunto, porém, já no aplicativo está aí claro e notório que os limites podem ser reduzidos conforme eles falam que como que você faz para aumentar e como o cliente recebeu as informações do PagBank. Então, está mais que claro que realmente eles estão reduzindo. Porque quando você pega essa fala que eu acabei de falar para vocês aqui, redução do limite máximo. Então, com base em análise financeira, o limite do seu cartão de crédito foi reduzido, significa que os clientes estão recebendo essa informação do PagBank. Agora, vamos entender os motivos. O PagBank, quando lançou esse modelo, você fazia um investimento através... Vocês viram que começou a partir de 103%, 105%, 110% e por aí vai? E aparece, conforme vocês estão vendo aí, o desenho do cartão quando você aplica nesses fundos que tem o desenho do cartão, né? E aí você tem o prazo de seis meses e um ano para poder manter o dinheiro investido nos CDBs. Então, vamos entender que você aplicou aí 25 mil reais para seis meses, né? E o seu limite, o PagBank colocou para você 25 mil reais, tá certo? Ou seja, o limite do cartão de crédito, que é esse cartão aqui do PagBank, visa... Então, aí não tem a idade, né? E vamos supor que você é no vencimento. Então, hoje, que eu estou gravando o vídeo, vamos contar seis meses, vamos falar que no mês de julho, você já pode resgatar o valor de 25 mil reais aplicado nos fundos do PagBank, tá certo? Pois bem, o PagBank colocou 25 mil reais, você vai lá, retira todo o valor do investimento, certo? E o PagBank te deu 25 mil, beleza! E aí, do nada, você recebe uma mensagem que o cartão será reduzido, ou seu cartão foi reduzido, nem avisa que já foi reduzido, né? E aí você vai lá olhar, tá lá mil reais, né? E aí tem essas regras, se você quiser aumentar o limite, aplique de novo nos fundos do PagBank. Por que isso vem acontecendo, né? E não é só o PagBank. Outros bancos, como por exemplo o Deicoval, que foi um banco que a gente fala que pioneiro nessa nova fase, e eu divulguei bastante isso pra vocês, o Deicoval, você fazia o investimento e tirava o dinheiro, passava-se alguns dias e tirava o limite do cartão. Porque a pessoa fazia o investimento, tirava o dinheiro, ficava com o cartão e aplicava em outro banco que fazia tudo isso de novo, né? Então, por medida de segurança, o Deicoval tirou essa modalidade, ou seja, você pode aplicar, porém o dinheiro fica preso por três meses, e não mais como era antes. Em renda fixa, 100% do CDI tirava lá o dinheiro, né? Agora não, agora tem um período de carência pra ficar o dinheiro. E se tirar, eles também tiram o limite do cartão. O mesmo está acontecendo com o PagBank. Você coloca o dinheiro e tira o investimento, como está acontecendo aqui nesses casos, e as pessoas estão perdendo o limite, porque está retirando 100% o limite investido, né? Isso é prática legal? Olha, se não é uma venda casada, é prática legal, tá certo? Agora, o que não pode acontecer é do nada, do nada, simplesmente, a pessoa está usando o cartão, tira o investimento todo, que está atrelado ao limite, e o PagBank, em seguida, retira o limite total, sem avisar a pessoa. Mas, neste caso que eu vi aqui, a pessoa recebeu a notificação do PagBank, ou seja, redução do limite máximo, entendeu? O PagBank mandou a notificação informando. Então, a princípio, isso daqui estaria legal, porque ele está comunicando ao cliente que vai reduzir o limite máximo que ele tinha, tá? Agora, está acontecendo em massa essas informações, conforme o pessoal está falando nas redes sociais? Isso daí eu pedi uma informação para o PagBank, que estamos aguardando a resposta, assim que eles tiverem, eu trago para vocês oficialmente a informação. No entanto, o que nós temos de documentos aqui, são esses que os inscritos estão recebendo, essas informações pelo aplicativo, ou até mesmo por e-mail, que foi reduzido o limite. Está recebendo um e-mail informando sobre a redução. Isso é prática legal. O PagBank está avisando o cliente. Agora, lá atrás, quando começou essa modalidade, o PagBank falou que não faria isso. Não é isso? Porque vocês vieram atrás de mim, porque eu fiz vídeo falando, olha, o PagBank informou que não vai retirar o limite dos clientes que retiram o investimento. Só que é política. As coisas podem mudar. É igual a anuidade de um cartão de crédito. Vocês viram aí? Eles cobram anuidade, de repente muda tudo, não cobra mais. Ou aumenta a anuidade. Então, isso aí é política. Política do cartão, política da conta, política do banco. Agora, nesse momento, baseado nessas informações, aparentemente, parece que sim, que estão reduzindo o limite. Agora, eu vou falar por mim e o Leandro. Está certo? Por mim e o Leandro. Eu também recebi. Eu não tinha investimento no PagBank. O meu limite era R$16.300. Vocês viram nos vídeos que eu já postei. E o PagBank reduziu o meu limite também. Mandou um e-mail informando que eu teria o limite reduzido. E eu tive o meu limite reduzido. Mas, eu não tinha investimento no PagBank. Então, no meu caso, eu sofri a redução de limite por não ter investimentos. Esses inscritos estão sofrendo a redução de limite porque retiraram o investimento. Ou seja, ambos os casos estão acontecendo. Está certo? Então, por mim, eu tenho aqui o e-mail do PagBank, na qual eu recebi o que eles estariam retirando o meu limite. E também as informações no aplicativo, como vocês também têm essas informações aí. Então, fica aí claro para vocês que pode acontecer isso sim, como já vem acontecendo. Está certo? Pessoal, espero ter esclarecido para vocês a situação do PagBank com vocês aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje. E vai para todos os inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo. Aqui no canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto